Olá, bem-vindos ao vídeo. Maicon, mais uma vez por aqui, Digital Legítimo. Mais uma vez, vou trazer para vocês Classificados Grátis, onde eu vou subir um produto dentro desse Classificados Grátis. Este site, pelo que eu vi, pessoal, parece que ele é novo, entendeu? É um site que chegou agora, porque tem poucos anúncios dentro dele, entendeu? E com vocês, mais uma vez, eu vou subir um produto da Hotmart. Nós vamos pegar um produto ali dentro e vamos subir para a plataforma de anúncios grátis, Classificados Grátis, entendeu? Vamos lá, então. Eu vou fazer com vocês passo a passo. Vamos lá para a tela do meu computador? É isso aí, pessoal. Esta é a tela, então, pessoal. Classificados Grátis, entendeu? Como você pode ler aqui, é o mais completo e classificado Grátis Online, entendeu? E venha fazer um bom negócio, anúncios grátis, cadastro-se agora mesmo. Vamos realizar um cadastro aqui e subir um produto, pessoal. Tudo bem? Aqui é gratuito mesmo. É o nome aqui, ó. Está sendo exibido. Estão vendo? Está aí, olha aqui em Criar Anúncio. Vamos lá. Ó, daí tem aqui, ó. Usuário ou e-mail, senha. Você vem aqui embaixo. Criar. Não tem uma conta. Criaram uma conta. Aqui. Vamos modificar. Vou colocar Michael Vargas somente. Registrar. Só quando foi criado. Verifique seu e-mail. Em caso de problemas, faça o cadastro novamente. Beleza? Entrei aqui no meu e-mail, né? Pessoal, obrigado por se cadastrar. Aqui está o e-mail. Confirmar o e-mail. Vou ser redirecionado para a página, certamente. Obrigado por confirmar seu e-mail. Aqui, ó, pessoal. Confirma o e-mail. Correto? Vamos fechar isso aqui agora. Vamos aqui, ó. Criar Anúncio. Preencher os campos obrigatórios do seu perfil antes de criar o anúncio. Vamos preencher. Ir para o perfil. Guardar, carregar. Vamos preencher aqui, pessoal. Seleciona uma foto ou logo. Aqui você tem que preencher tudo certinho, pessoal. Vou pegar minha foto aqui. Coloquei Michael Nome. Michael. Telefone aqui. Facebook. Seleciona a região daí, né, pessoal? Alagoas. Paraná aqui, ó. Você vai selecionar a sua região, né? Claramente. Brasil. Rua. Tão, 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 Paraná. Rua na... Tá errado. Gonçalo, região, Paraná. Localização. Opa, que esqueci. Curitiba. Curitiba, Paraná. Aqui, ó. Preenche todos os dados aqui certinho, pessoal. Para que seu anúncio seja publicado, entendeu? Vamos ver aqui. Atualizar dados. O seu perfil foi atualizado. Criar anúncio. Gráfico de visitas. Selecione. Então... Este é o site, pessoal. Anúncio grátis. Meu nome está aqui. Maicon Lima Vargas. Detalhes do anúncio. Vamos lá agora, pessoal. Beleza. Eu vou subir esse produto aqui, pessoal. Cura arquitoriana. Vou copiar aqui, ó. Curso de cura arquitoriana. Título do anúncio. Curso de cura arquitoriana. Anúncio do comércio. Tipo de anúncio. Vamos ver a categoria aqui. Anúncio, prestação de serviço. Comércio, prestação de serviço. 90 dias. Vamos ver. Vamos pegar a imagem também. Curar arquivo. Beleza, pessoal. Eu fui lá no Canva. Abri o Canva e modifiquei aqui, ó. Entendeu? Você vem aqui no Canva. Tamanho personalizado. 750 por 450. Talvez eu faça um vídeo referente aqui. Mas creio que você já conhece, né, pessoal? Aí você vem aqui. Tá? Você enviou a imagem. Tal. Vídeos. Máximo. Aqui dá para você enviar um vídeo, entendeu? Eu vou adicionar um vídeo desse produto. Porque eu tenho um vídeo. Entendeu? O link, ó. Eu vou pegar aqui no YouTube. Eu trabalho com review também. Para quem não sabe. Aqui o meu vídeo, ó. Copiar o endereço do link. Copiei. Copiei o endereço do link do vídeo. Colei aqui o endereço do vídeo. Entendeu? Tal, tal, tal. Concordo com os termos e condições e tal. Ó que da hora. Vamos ver aqui. Categoria do anúncio. Selecionar a categoria. Caros, motos, cursos. Aqui, ó. Perfeito. Localização. Use o endereço do meu perfil cadastrado. Use os contatos do meu perfil cadastrado. Descrição aqui, ó. Colocar a descrição, né, pessoal? Aqui, ó. O maior material do mundo. Material exclusivo e tal, tal. Vou copiar isso aqui e vou lançar lá. Copiar. Lançar aqui na descrição. Ó, o maior material do mundo. Material exclusivo desenvolvido para este curso. Super completo com mapa mental, símbolos em qualidade, HD e tal, tal. Beleza. Aqui na descrição, você pode colocar o link do afiliado, pessoal. Vamos editar aqui, ó. Editar esse anúncio. E vamos lançar o link de afiliado aqui. Entendeu? Você vem aqui, ó. Modifica o link. Lança o link aqui, ó. Site oficial. Entendeu? Pessoal copia o link. Vamos dar mais um espaço aqui, ó. Pessoal copia o link e lança na barra de pesquisa. Já vai direto para a página de vendas. Concordo com os termos. Esqueci. Criar anúncio. Meus parabéns. O anúncio já foi publicado. Você pode adicionar o outro clicando em enviar anúncio. É isso aí. Meu anúncio foi publicado. Agora você vem aqui, ó. Meus anúncios. Ao lado mesmo. Plataforma boa, pessoal. Ativo, ó. Prestação 3 do 5. Pagar. Promover. Aqui você pode promover. Claramente deve ser para você realizar pagamento. Para impulsionar. Entendeu? Curso de cura arquituriana. Vamos clicar. Novamente. Aqui, pessoal. Meu anúncio. Está vendo? Anunciante Michael Lima Vargas. Telefone aqui, ó. Clica aqui para ver o nome do telefone. Clicamos. Aqui apareceu. Completo. Curso de cura arquituriana. Entendeu? Centro. Tudo certinho. Site oficial. Só copiar o link. Este foi o vídeo, pessoal. Classificados grátis. Entendeu? Plataforma aí é nova também aqui. Pelo que eu vi, tem poucos anúncios. Ela deve ter entrado aí na web esses tempos. Entendeu? Deixa seu like. Deixa seu comentário. Se foi de serventia. Sobe um produto aqui, pessoal. Utiliza esses sites que eu estou promovendo. Entendeu? Que eu estou exibindo para vocês. Utilizem eles. Subam produtos, pessoal. Tudo bem? Este foi o vídeo, pessoal. Compartilha se teve utilidade para você. Deixa seu like, seu comentário aí. Se inscreve no canal, pessoal. Eu vou trazer muitas novidades aqui do mercado digital. Tudo bem? Deus abençoe a tua existência. Até o próximo vídeo aí, pessoal. Tchau.